E sobre esse assunto, a composição da mesa diretora da Assembleia, a gente conversa agora com o cientista político Guilherme Carvalho, mais uma vez com a gente, muito obrigado, mais uma vez, boa noite. Eu que agradeço, boa noite Magno, boa noite Fernanda, obrigado, muito obrigado aos telespectadores e vamos bater um papo. Vamos, Guilherme, como é que, esse pessoal só toma posse, os deputados só tomam posse em fevereiro, como é que eles já estão articulando isso agora? Pelo WhatsApp? Mais ou menos. É mais ou menos aquela coisa assim, quem tem mandato e vai ter mandato tem projeção do que fazer nos próximos quatro anos. Quem não tem mandato para ter nos próximos quatro anos já sai um pouco do jogo, então não tem muito o que discutir. Alguns vão sair da Assembleia e vão para a Câmara Federal, também param, saem do paro e param de disputar os cargos de relevância e mesmo pensar espaço e como fazer política dentro da Assembleia. Então, nesse momento, as articulações estão sendo via prefeitos, via vereadores no interior e mesmo via assessores e emissários para tentar realmente cada um ali construir politicamente em cima do seu interesse. Quem já tem mandato tem vantagem, então, do que quem está chegando, que chega meio perdido. Com certeza, quem tem mandato leva vantagem. Tem aqueles também que não tem mandato, mas já passaram pela casa, então, que conhecem muito bem como funciona. Conhece o doce, conhece. Talvez, quem não tinha mandato na última legislatura vai para uma casa nova, né? Então, talvez só não conheça o espaço, mas como funciona, com certeza conhece. A mesa diretora tem o presidente, né, que é o cargo mais cobiçado, tem três vices e tem quatro secretários. Por que que essa mesa diretora é tão cobiçada? Por que que ela é tão importante? Bom, ela é importante, em primeiro lugar, porque é dela onde se controla a pauta, o que é votado. É importante que o telespectador entenda que o poder legislativo, ele é autônomo, né? Então, é claro que ali dentro você pode ter aliados do poder executivo, uma coisa ou outra, mas, na letra da lei, ele é autônomo. Então, ele é quem define o que é votado e o que não é votado. Então, aqueles que estão na mesa diretora representam a correlação de forças dentro da Assembleia Legislativa. E são eles também que definem quais pautas são trancadas, quais pautas são trazidas à baila para ser votado, seja para atender o interesse do aliado no poder executivo ou não, para atender o interesse de determinado segmento da sociedade que tem grande reverberação dentro da casa ou determinada cidade que seja que esteja esperando alguma pauta ser aprovada. Então, é de suma importância para um parlamentar que chega lá agora tentar ocupar um lugar na mesa. É um poder autônomo, legislativo, mas o governador interfere na escolha dos componentes dessa mesa. Porque tem muito interesse. Como é que é isso? Como é que ele opina nessa composição? Bom, na ciência política, a gente trata a nível subnacional, nível dos estados, que quanto menor a unidade subnacional, maior é a influência do poder executivo. A gente chama de hiperpresidencialismo o papel que o governador exerce sobre a Assembleia Legislativa. Assim como a gente vê lá no nível nacional, os presidentes, a Câmara, Senado, aqui o poder que o governador exerce é muito maior, porque a correlação de forças que o governador estabelece, principalmente nas eleições municipais que são separadas, é de construir uma base de aliados nas prefeituras que são verdadeiramente os grandes cabos eleitorais desses deputados. Então, o governador tem pontos de pressão sobre os determinados deputados, até para que eles possam cooperar e forçar uma cooperação, de uma forma que os poderes possam trabalhar de forma harmônica. Ele escolhe essa mesa? Ele indica, mas, assim, formalmente ele não tem essa prerrogativa. É importante dizer, mas é uma construção política e é bom para o funcionamento dos dois poderes que eles caminhem harmonicamente na construção da mesa diretora, porque, afinal de contas, aquilo que é mandado pelo poder executivo, por vezes, as peças orçamentárias vão passar pela casa e é bom ter um bom entendimento com a mesa diretora. Os dois maiores partidos da Assembleia, eleitos agora, são o MDB e o União Brasil, que são a base do governador Ronaldo Caiado. Esses dois partidos é que vão compor a mesa ou eles fazem alguma concessão aos partidos menores? Eles terão de fazer uma composição, uma concessão, até porque o governador Ronaldo Caiado não foi eleito apenas pelos dois, apesar de ser o partido dele e o partido do vice. Ele tem aí um arco de alianças mais amplo, outros parlamentares que já eram de... Outros partidos já o apoiavam anteriormente. A gente ainda tem uma questão da definição de quem vai ser a oposição de fato. Isso estabelece uma correlação com a política nacional. Então, assim, com certeza, tende a ser uma mesa multipartidária. Não deve se concentrar na mão de um partido especificamente e nem necessariamente o presidente da casa tende a ser alguém do partido do governador haja visto o atual presidente da casa, que começou como oposição ao governador, migrou de partido, mas nunca migrou para o partido do governador. Manteve-se em outra linha partidária, apoiando o governador como membro da base. Tem oposição nessa mesa? É saudável que tenha, né? É saudável que se tenha oposição. Acho que na democracia é saudável, Fernanda. A oposição, ela está aí para fiscalizar. É saudável ter cooperação entre os poderes, mas é saudável ter uma oposição, não oposição por oposição, que simplesmente rejeite porque você é oposição. É importante notar e ouvir os vários segmentos da sociedade goiana e entender quais são as nossas necessidades para construir politicamente as nossas saídas. Agora, o fato é que a correlação de forças que está posta hoje no estado de Goiás é muito favorável para o estabelecimento de uma hegemonia do governador hoje nos principais cargos dentro da Assembleia. O mais votado para a Assembleia nessa eleição, no caso o deputado Bruno Peixoto, que é aliado do governador Ronaldo Caetano... Atual líder do governo. Ele tem mais chances? Bom, ele tem chances, só que ele esbarra em interesses de outros parlamentares que também têm bastante relevância dentro da casa. Tem pelo menos três nomes ali desvendendo esse cargo. Tem outros dois nomes relevantes, além do Bruno Peixoto, obviamente, que são pessoas que têm apoio no interior também de prefeitos, de muita relevância, prefeitos da base. E o governador, ele não vai poder impor o nome favorito dele, mesmo que seja um ou seja outro, porque ele vai precisar ouvir a base por completo. Eu acho que a maior missão do Ronaldo Caetano nesse momento é, de fato, construir uma coesão política em todo o estado e, para isso, ele precisa respeitar e ouvir bem a base aliada para fora da Assembleia, que são prefeitos e vereadores do interior. Quando termina uma eleição, logo começa a outra. A próxima é para prefeito. A composição da mesa diretora da Assembleia e a composição das comissões, que são importantes também, acaba influindo no pleito para prefeito daqui a dois anos? Com certeza, porque você tende a ter uma construção de interesses feitas com base nos deputados que foram eleitos por determinados municípios, com mais votos, ou que eram o grande colégio eleitoral para eles. Então, há uma preferência de vários prefeitos por alguns nomes. Isso é totalmente natural. Guilherme, muito obrigado mais uma vez aqui com a gente. É sempre muito esclarecedor. O papo rende bem, né? Rende bem. Obrigada, Guilherme. Eu que agradeço, Fernanda Magno. Forte abraço para a nossa audiência e até a próxima. Música